Essa é a receita mais rápida e mais econômica que você já viu. Vamos precisar aqui de 3,5 litros de água em temperatura ambiente. Então, tô colocando aqui 2 litros, vou colocar agora o terceiro e você vai colocar a outra metade, tá? São 3,5 litros. Gente, essa receita aqui fica muito perfumada, muito econômica. Vamos acrescentar aqui agora 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato elimina maus odores, ele desinfeta, branqueia, além de ser bactericida, germicida e fungicida. Então, é uma receita que vai ser mais potente e super econômica mesmo. Vocês vão ver só. Mexe bastante pra que esse bicarbonato dissolva bem e pra que sua receita dê super certo, tá? Essa receita aqui, gente, é maravilhosa pra você que quer economizar, pra você que procura multiplicar as suas receitas. Ó, eu tô aqui com esse refil de sabão líquido, ó. 1 litro de sabão líquido. E você pode escolher qualquer marca, tá? Pode escolher Tic Sem P, pode ser da Omo, pode ser um sabão líquido de coco também, se você gostar, se você preferir. Pode ser qualquer um, desde que seja 1 litro. E aí você vai misturar com aquela água ali, juntamente com o bicarbonato já dissolvido. E você vai ter uma receita que vai remover manchas, tirar aquele cheiro ruim, impregnado das suas roupas. E vai ser muito econômica, né? Como eu falei pra vocês, vai eliminar maus odores, desinfetar e vai dar super certo. Então, você que é dona de casa, você que gosta de economia, a gente sabe que o produto de limpeza hoje em dia tá caro, né, gente? Olha só a consistência que ficou isso aqui. Olha que lindo. Aqui nós temos 4,5 litros, né? Porque a gente colocou 3,5 litros de água e 1 litro de sabão líquido. Só que eu quero deixar ele ainda mais potente, eu quero deixar ele mais grosso. Ele tá lindo aqui, tá cremoso. Se você quiser parar por aqui, ótimo. Sua receita já está multiplicada, já está ótima. Mas eu quero fazer 5 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora um detergente. Eu vou colocar um detergente, esse aqui, azulzinho, da IP. Pode ser aquele Amarine da Minoano, pode ser um transparente. E se você for usar o sabão líquido de coco, você coloca um detergente de coco. Você vai ter um ótimo rendimento. Então, eu gosto de utilizar esse de fazer com um detergente azul, porque ele é muito eficiente na remoção de gordura das roupas. E, além disso, remove as sujeiras mais difíceis, além de render muito mais. Gente, ficou perfeita essa receita, com um litro de sabão líquido. A gente fez 5 litros, que dá pra você utilizar aí por mais de um mês. Aqui em casa, nós somos 5 pessoas. Então, a gente suja muita roupa. E eu gosto muito, muito de economizar. E todas as receitas que eu faço e que dá certo, eu tenho um prazer de trazer aqui pra vocês. Se você gostou da receita, se inscreve aqui no nosso canal e segue a gente no Instagram. Canal Vida de Casados.